Lembro-me ainda Nos olhos dela e nos olhos meus Foi no início de um mês de setembro Em algum ano que bem longe vai Ela saiu pra sempre da minha vida Mas do pensamento ela nunca sai Eu não espero que ela volta um dia Hoje a saudade ocupa os sonhos meus E traduzindo esta desesperança Disse um poeta em alguns versos seus Que a saudade para ser saudade Não pode mesmo nem ter esperança Pois a saudade que ainda espera Nunca foi saudade, é apenas lembrança Não pode mesmo nem ter esperança Não pode mesmo nem ter esperança